Música Papa Francisco canonizou neste mês de outubro de 2017 30 mártires do estado do Rio Grande do Norte Eles são conhecidos como os mártires de Cunhaú e Uruaçu e foram os únicos identificados em um massacre que vitimou cerca de 150 pessoas Era um domingo quando holandeses massacraram os fiéis católicos que participavam de uma santa missa As vítimas foi dada a opção de negarem a fé em Cristo Mas eles preferiram a morte do que a traição religiosa O fato aconteceu em 16 de julho do ano de 1645 Por todos os lugares que dominava, a Holanda implementava o calvinismo Segundo o Santo Padre, a passagem é emblemática Porque reconhece fiéis que deram suas vidas, derramando o sangue na vivência de sua fé Música Música Música